Já passou de 4 Depois eu vou dar Vai dar Então é isso Não, olha não Mas, dá um fora Opa, você falou que não é ruim Entra Você vai jogar água na câmera? Não Se você não jogar água na câmera, eu vou ficar, tá bom? Porque eu vou fazer uma brincadeira bem legal Tá bom? Certo Não 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 Tá entrando na água Tá entrando na água É um perfume bem legal Vamos puxar todo mundo Hum Dá a mão, aí você pula Calma Tá com frio? Tô Hã Toalha Tê 22 Você quer o que? Eu quero um suco de extentela e pote de queijo He開始 Que bem Foi bom pai, agora? Você vai comer pão com manteiga? Pão com manteiga Olha, a toalha caiu do lado de lá Está pendurada no cano Vai lá pegar, correndo Pendurado Eu estou achando nada pendurado Olha que não tem nada pendurado Tchau, Tânia Ele está aqui na piscina Da pousada Itajuip Está muito frio São sete horas da manhã Quem quer vir para a piscina? O sol bem gostosinho, saudável Samuel, olha a toalha no chão Não, bota no muro Porque vai sujar, é a toalha que vai tomar banho também E acho que o Samuel quer levar um belisco Bota a toalha no muro direitinho Vem cair na água com o papai Não Vem, Tito Na água com o papai Está com frio? Não O que foi o dedão? Esse aqui? É esse Ó Esse dedão aqui ó Tito, está vendo esse dedão? Machucou na piscina um pouquinho Um pouquinho só Não foi? Mas agora já está bom Está bom mesmo É Vamos fazer essa massagem, nele né É Tito bom Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu chamar o dedão Vamos cá, amor carnaval É É melhorar um pouquinho, né? Aham. Vamos, cai na água? Calma aí, calma aí. Hein? Vamos, cai na água? Só mais um bolasso daqui, um dos buracos, um dos buracos. Olha lá. Papai Tito na televisão. Não é legal? Não é massa? Aham. Não, mexe não Não mexe não Vem que parou aqui comigo, Samuel Te fiz cura em cima Vamos nadar um pouquinho Vamos Opa Olha lá, olha a câmera Vem, Samuel Vem com o papai Vou pegar você Vamos fazer o navio Está indo para Salvador Para o Rio de Janeiro O navio está indo bem longe Não pode estar chegando as pernas Oi Você não está chegando as pernas Não? Não Agora está Agora estou, o navio O navio indo O navio Agora deixa eu ver Quem quer vir na piscina de manhã cedo Não mexe na câmera Por que eu não posso ver? Porque eu estou filmando E você não está aparecendo Que você está que nem um boloto aí em cima Vem cá, bolotinha Vem Não Vem cá, Samuel Vem Eu Não, tudo não Fala não Bora aproveitar a vida, rapaz Depois a gente vai lá tomar café da manhã O dia aparecer aí, ó A gente não vai na piscina mais não É Bora aproveitar na piscina Que delícia Que água gelada Uhul Que água gelada Uhul Eu banhei meu pai Oi Agora eu não afundo Vem cá Não afunda não, Samuel Bora, bora, bora Bota a toalha pendurada aí Não Ai meu Deus do céu Oh não Como esse menino fala não Bora, bora Passar de navio Navio Bora Navio vai afundar agora, tá bom? Embaixo d'água Legal Legal De novo Mais rápido Que massa Vem comigo, Samuel Eita, Samuel Lezeria Fica aí um pouquinho Vou pegar o Samuel Tá? Não Não Melhor te contar uma coisa aqui Vou te contar uma coisa aqui Pera aí Tô telefoneando pra você Importante Deitadinho Não quer ir na piscina não Agua metal Ah, que gelado Ah, que agafria Ó, quer ver? Não Oi Tá rindo Dá um mergulho? Não 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 Deixa eu dar mergulho Solta aí Solta aí Solta aí Hã? Deixa eu dar mergulho Oh, que mergulho legal Quem disse? Olha Olha Não 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 faz correr não É que eu vou ficar do seu canto Ó Que delícia, hein? Chapeuzinho Que coisa Eu vou dar mergulho Vai, volta aqui, pai Vai, volta aqui, pai Não molha a câmera Eu tô molhendo Eu não faço assim Aê Eu faço Gostou, Lola? Olha, Lola Vou mergulhar Eu vi mais Tente Iá, Iá Uh, uh Ih, Ih, Ih Ih, Ih, Ih Ih, Ih, Ih Você tá mergulhando no corpo? Ah, ah Eu tô mergulhando no céu, ah Uh, Uh, Uh Uh, Uh Eu tô mergulhando no céu, ah Uh, Uh Uh Eu Quer mergulhar comigo? Ih Uh, 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 Uh Eu vou mergulhar de novo Vamos lá Tem que bater o pé? Uh 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 Ah, oito Ah, tchau Oiê Tô, ui, ui Não, molha aqui Tô, ui Tô, ui, ui Tô, ui, ui Ui, ui Ui, eu sei a few Uh Ah Ui É isso Uh 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 É isso É isso Ah senhor É isso É isso É isso É isso Olha que um sete papete Olha que um sete papete Eu me pergunto mais Eu me pergunto mais Eu me pergunto mais Botei Olha que um sete papete Olha só agora minha Vou pegar a câmera aqui por favor Olha que um sete papete Olha Time Flamengo 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 E como é que é o jogador do Flamengo mais famoso É muito campeão Muito campeão né E já ganhou todos os jogos já o Flamengo É mesmo Que legal E aí quando for no Rio de Janeiro a gente vai ver o jogo do Flamengo Vai A B, C, D, F, G, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, T, U, X, Z B, C, D, F, G, H, I, G, T, U, X, Z Tem um negócio aí Que aí eu fico me divertindo muito Aí eu enganei Bruna Que eu ia pegar elas Aí ela correu Aí elas pegando eu Entendeu? Aí você vai falar Não dá o tanto de moeda que Tito tem Minha mãe vai ficar impressionada Quando eu ver essas moedas na minha Na sacola Ela vai ficar impressionada Tito me dá essas moedas pra mim Não As moedas do parque de exposições Parque de exposições Parque de exposições Opa, você dá pra esperar? 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 Opa, não molha a minha câmera não Não molha não, El, senão estraga Nem molha meu pai Não molha ninguém na rua não Deixa eu filmar a sua pistola d'água Deixa eu filmar a sua pistola d'água Que legal, Samuel É nova, é? Aham Aham Deixa eu mostrar o nome aqui Que é? Nescal de energia? Olha, o Nescal de energia Aham Vai, dá pra esperar Dá pra esperar Vai pra dentro, tomar uma vitamina lá dentro Todo mundo na mesa Vai Por que você não entra, pai? Você não quer não Tem que fazer um monte de coisa ainda Fazer o que? Pegar o telefone Chegar na internet Entendeu? Eu sei, mas eu vou ir tomar café Já tô bom? Eu vou lá na internet, tá bom? Daqui a pouco eu vou prever aí Fecha o portão Tomar tudo, viu? Come pão Quietinho e volto já, tá? Aham Ali, né? Aquele olhando ali A gente tá voltando pra ser no pombinho, né? Tchau Na pra ser no pombinho você vai? É Não, vou aqui Depois a gente vai junto pra ficar sendo o pombinho É Você Não te falar A gente já tá aqui te esperando Tá bom Oh, que legal O que aconteceu? É o pombinho Vamos consertar, né? Tchau Tchau 40 reais Isso Melhor que 100 reais Isso Vai subir Não Isso É 5 Como é que é o negócio? 6 6 6 Tem que saber Mas como eu vou fazer 7 anos já Aí o meu que tá igualzinho é eu Bota lá na parede de São Marte Bora fazer uma entrevista como é que, hein? Bora Ele é meu caramba Olha pra mim Fala assim Nona, cadê a farinha? Nona, cadê a farinha? Aqui é a casa da farinha, é? Quanta farinha, cara Pera aí Fica direito aí, rapaz Legal, hein? Oh, ficou massa, hein? Não é bem louco, né? Não é? Fala Pera aí Não é? Não é? E ela vira? De lado mesmo? Isso E ela vira? E ela vira assim de... Na curva? Na curva? Do lado? Vem de frente agora Vem de frente agora Pra ver É só você andar e entrar nas curvas normal, né? Devagar, mas pra entrar correndo Isso aí pra Tânia, hein? É, é belíssimo Ia ser legal, hein? Ela não sabe andar de bicicleta É Vou botar na internet Quer? Cadê aquela caidinha que você falou que ela dá? É É, cara Que legal E não ficou muito forte a caidinha, não É, só não vira tudo, né? É Ah, rapaz É mesmo Ela tem que ter esse jogo, moço Tem que poder fazer a curva, né? É É É É É Tá bom É Nesta parte, ó É Redinilson, falou Vai filmando, hein? que eu vou ficar lá embaixo e vai filmando Ó Você vai lá hoje? Vou Vai lá bater cabe hackear alto, ó Pô, dê, esse negócio aí, na ferradura pra quê? Esses carros aí Isso aqui? Isso Aí é pra demorar de gastar, porque se for ferrar só com isso, olha, não vai uma semana Leandro, sapato alto Tá feio, mas não Leandro, sapato alto Boa noite, Tito Boa noite, Samuel A gente tá aqui em São Paulo Nós acabamos de pintar a porta da loja da Toca do Açaí Olha que bonitinho que ficou Muito legal, né? O índiozinho que vende açaí Olha que legal que ficou Tá fresquinha a tinta, ó Então a tinta preta, a tinta marrom É o índiozinho do açaí Né? Da casa do papai aqui em São Paulo Bora! Quem quer vir aqui em São Paulo com o papai? Quem quer? Pra ver o índiozinho Olha que legal Quem sabe ler Tá ali embaixo Tá escrito o quê? Delivery Quer dizer que a gente entrega Entrega açaí de moto De bicicleta Pelo bairro todo Até a Avenida Paulista Esse açaí tá O maior sucesso Olha que bonitinho Que ficou o índiozinho Ficou massa, né? E aí E aí E aí Obrigado.